Bom dia a todos, gostaríamos de oferecer aqui um breve resumo dos resultados que nós esperamos para a décima cúpula do BRICS, que vai ter lugar em Joanesburgo de 25 a 27 de 2018. Eu trouxe aqui informações em geral sobre o BRICS e, em particular, sobre as expectativas de resultado da cúpula. Estão aqui à disposição. Assim como a programação da cúpula propriamente dita não é, talvez, a última versão da programação. Eu diria que os eventos se manterão, mas podem sofrer alguma mudança de ordem na sua realização. Então, eu também estou deixando aqui à disposição a programação, mas apenas com essa observação que poderá ainda haver mudanças na sua organização. Mas, em resumo, a programação da cúpula começa dia 25 de julho, com um jantar já tradicional em homenagem aos chefes de Estado e de Governo dos cinco países. Depois se seguirá uma apresentação cultural. Isso no final da tarde, na noite de 25 de julho. No dia 26 de julho começam, então, os trabalhos da cúpula, os trabalhos substantivos. Eu não vou passar em revista todos, mas apenas destacar que vai haver uma reunião plenária fechada, cujos temas tratados serão fortalecendo o multilateralismo, o Estado de Direito e a governança global, o papel do BRICS no fortalecimento da paz e segurança mundiais e fortalecimento e resiliência econômica e financeira. Esse vai ser o conteúdo das discussões da reunião plenária fechada. A essa reunião plenária fechada se seguirá uma reunião plenária aberta, esta focada em discussões sobre a quarta revolução industrial no contexto dos processos respectivos de desenvolvimento dos cinco países do BRICS e dos países de desenvolvimento de um modo geral. Nessa sessão plenária aberta também nós teremos um relato do Conselho Empresarial do BRICS. Eu não sei o quanto os senhores estão familiarizados com essa mecânica do BRICS. O BRICS tem um conselho empresarial que se reúne ao longo do ano, trabalha no formato de alguns grupos de trabalho setoriais e esses resultados convergem para um conselho empresarial que este produz um relato a ser apresentado aos chefes de Estado e de governo do BRICS neste momento. Depois dessa reunião plenária aberta, está previsto um momento de diálogo um pouco mais alentado entre os chefes de Estado e de governo do BRICS com o Conselho Empresarial do BRICS, sobre o qual eu já falei. E depois vai ter lugar uma cerimônia de atos internacionais. Sobre esses atos, eu depois vou me pronunciar com mais detalhe, porque ele contém alguns resultados que são resultados interessantes para o Brasil em particular. Depois dessa reunião plenária aberta, aí vai haver um espaço para reuniões bilaterais. Aí, como eu estava dizendo, eu não sei se esse espaço para reuniões bilaterais vai ocupar a tarde inteira ou não. Isso justamente ainda está em mudança pela organização da cúpula. No dia seguinte, no dia 27, vai haver um programa cultural, que é uma visita à exposição de um centro arqueológico em Joanesburgo. E aí terá lugar mais uma das sessões substantivas da cúpula, que é o chamado Retiro dos Chefes de Estado e de Governo. Esse é um formato de reunião fechada. Os tópicos de discussão são associados a ideias para os próximos 10 anos do BRICS. Os caminhos para a segunda década do BRICS. Como nós sabemos, o BRICS completa esse ano, as cúpulas do BRICS completam 10 anos este ano. O BRICS começou um pouco antes de 2018, com reuniões de chanceleres, reuniões também de ministro das Finanças. Mas esses 10 anos comemoram a primeira cúpula. Nós estamos falando de um segmento de cúpulas. Enfim, depois desse retiro, vão ter lugar duas sessões do chamado Diálogo Estendido. O que seria o Diálogo Estendido é o país anfitrião do BRICS, na África do Sul, no caso, convidou 10 países do seu entorno regional para um diálogo chamado Outreach Dialogue. É a terminologia que se usa dentro do BRICS, o jargão. É um diálogo focado, deve ser focado em temas de desenvolvimento econômico e social na África. A essa sessão de Outreach se seguirá uma outra sessão de diálogo expandido, chamada BRICS+, que vai reunir, deve reunir, alguns grandes países emergentes, entre os quais a Argentina, Jamaica, Turquia, possivelmente Egito e Indonésia foram convidados. Enfim, estimamos que eles também comparecerão. De novo, o foco será um foco de desenvolvimento econômico, social, desafios associados à nova Revolução Industrial. Enfim, num resumo, num primeiro resumo, esse é o conteúdo da programação da cúpula do BRICS. Gostaria só de enfatizar que, fim da cúpula do BRICS, na tarde do dia 27, está prevista uma visita ao Embraer Training Center. O que é isso? A Embraer, coincidentemente, está inaugurando este mês um centro de treinamento regional. O presidente Temer, acho que seria uma boa ideia, em consulta com a presidência sul-africana, de incluir, logo após o término formal da cúpula, uma visita que seria uma formalização da inauguração desse centro de lançamento. Nós estamos prevendo a presença, naturalmente, além do nosso presidente da República, do presidente da África do Sul e, possivelmente, presidentes de outros países do BRICS e desses países que integram o chamado diálogo expandido. Não há ainda como confirmar isso, porque, no momento em que nós estamos aqui conversando, muitas reuniões bilaterais entre esses países que estarão lá em Joanesburgo estão sendo acertadas. Nós não sabemos ainda como será administrada a compatibilidade de horários entre tantas bilaterais e mais este compromisso depois da cúpula que, inicialmente, não estava previsto. Mas eu diria que se poderia contar com a presença do presidente da África do Sul nessa inauguração do centro de lançamento, de centro de treinamento regional da Embraer. E, aliás, além disso, também haverá uma demonstração de um avião da Embraer. A presença do presidente temer é nessa série? Sim, sim. Então, num resumo, num breve resumo, esses são os trabalhos da cúpula. Sobre os resultados, eu vou destacar os resultados que são mais importantes para o Brasil da cúpula, entre os quais se espera a assinatura de um acordo de sede entre o governo brasileiro e o novo Banco do Desenvolvimento, o Banco do BRICS, como se chama. O acordo de sede prevê a abertura de um escritório regional para as Américas do banco. A sede vai ser na cidade de São Paulo e Brasília também vai ter uma pequena unidade, uma espécie de sub-office, para administrar a relação com o governo federal. E o objetivo fundamental de instalar uma sede, sede regional do banco em São Paulo, é estimular a prospecção e elaboração de projetos a serem financiados pelo NDB, pelo banco, o NDB, no Brasil e na região. Esse é o objetivo principal. Claro que no futuro poderia também se pensar em captar recursos do mercado doméstico brasileiro para que os financiamentos possam ser também denominados em moeda local, em reais. Esse é um primeiro resultado, acho que importante, muito concreto. Eu acho que essa presidência foi um momento em que iniciativas que o Brasil vinha desenvolvendo no âmbito do BRICS se concretizaram. Uma delas é o acordo de sede do banco. O outro é uma assinatura de um memorando de entendimento sobre parceria em aviação regional, que é um memorando que visa a cooperação para o intercâmbio de boas práticas, para a estruturação de uma malha mais eficiente e mais densa de aviação regional nos cinco países do BRICS. Os países do BRICS são países de grande extensão regional e dependem bastante de uma boa conexão de infraestrutura de aviação regional para assegurar um bom fluxo de comunicações de viagens dentro dos seus respectivos territórios. Fora isso, na área de saúde, vai ser inaugurado um centro de pesquisa de vacinas do BRICS na África do Sul. Esse é um outro tema bastante caro no Brasil. Um dos focos de cooperação que o Brasil tem perseguido ao longo dos anos no âmbito do BRICS é a área de saúde, o Brasil, como se sabe, capitaneia uma plataforma de vacinação para tuberculose. Os cinco países na Organização Mundial da Saúde firmaram uma posição conjunta e uma atuação conjunta para que a organização dê mais atenção à questão da epidemia de tuberculose. Esse é um exemplo. Então, o centro de pesquisa também é um momento, a sua inauguração, é um momento de concretização de um projeto caro ao Brasil. Um outro resultado, este já de proposta brasileira mesmo, é o estabelecimento de uma rede de parques tecnológicos do BRICS. A ideia da rede é encorajar a cooperação entre parques científicos dos cinco países, com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, sempre com foco em tecnologia, novas tecnologias e capacitação de recursos humanos. A ideia é de que, desse memorando, participem cientistas, estudantes, representantes governamentais, enfim, um conjunto de atores de um ecossistema de inovação. Há também um memorando de entendimento a ser firmado em cooperação sobre constelação de satélites de censureamento remoto. A ideia do memorando de entendimento é franquear o acesso à imagem de satélites dos países do BRICS, que hoje têm que ser adquiridas comercialmente. Então, eu diria que há também um outro resultado, enfim, que não vai assumir a forma de um memorando de entendimento, é a constituição de um grupo de trabalho sobre operações de manutenção da paz. Os BRICS já atuam no Comitê Especial das Nações Unidas sobre Missões de Paz há alguns anos. O Brasil, como se sabe, é um importante ator na estruturação e implementação de operações de manutenção de paz. Eu não tenho os números aqui da participação do Brasil, mas podemos obter para dar uma ideia de dimensão. E a ideia é que o grupo também não só intensifique essa coordenação, que já existe há alguns anos, mas também que inclua um diálogo sobre a agenda do Conselho de Segurança das Nações Unidas concernente a questões de construção e manutenção da paz. E também o grupo de trabalho discutiria uma coordenação maior dos cinco países, na chamada 5ª Comissão da ONU, que é a Comissão de Orçamento. Então, eu diria que, num resumo, esses são os resultados que o Brasil espera, que o Brasil está comemorando, na verdade, nessa cúpula do BRICS, que são alguns resultados bastante interessantes para os quais nós trabalhamos nos últimos anos. Enfim, eu pararia por aqui, aberto a perguntas e dúvidas. Obrigado. Bom dia, ministro. Bom dia, ministra Karine Mello, da Agência Brasil. Eu queria saber, o ministro Blairo Maggi já estava aí em conversas sobre o problema do embargo russo na carne brasileira e também da sobretaxa do frango com os chineses. Queria saber se há alguma expectativa nesse sentido, de termos boas notícias aí para o Brasil, no encontro ou não. Olha, o foco da cúpula do BRICS, ele não inclui esse tipo de discussão, mesmo porque essas discussões da cúpula do BRICS são previstas com bastante antecedência e são negociadas pelos parceiros. O que eu posso dizer é que, numa cúpula desse porte, com a presença de autoridades importantes de vários setores dos governos, eu acho que vai dar oportunidade de haver trocas bilaterais, conversas bilaterais. Agora, eu não posso dizer se isso vai acontecer ou não, porque isso eu acho que vai ser, como se diz, tocado de ouvido um pouco. O que se tem bem estabilizado são os eventos da cúpula e as bilaterais já confirmadas. Os assuntos das bilaterais, eles podem ser divulgados na medida que elas vão sendo confirmadas e vai sendo negociada uma agenda bilateral. Neste caso, até onde eu sei, até onde pelo menos o meu departamento, que coordena a cúpula do BRICS, nós ainda não recebemos nada concreto a esse respeito. Pode acontecer. Então, nós estamos aqui na G7, a disposição para os contatos sobre bens específicos. Isso, Fábio Granner, do Valor. Eu queria entender esse memorando sobre a questão dos satélites. Eu não entendi muito bem. Pelo que eu percebi, é um acerto para todos os países acessarem o que os satélites de cada país produz gratuitamente. Eu queria entender melhor um pouco o alcance disso e, quando isso se efetiva, sai do memorando para uma realidade de troca de informação, e se isso não é uma coisa perigosa do ponto de vista de segurança de informação dos países. E a segunda questão, eu queria entender um pouco esse acordo, melhor um pouco esse acordo de aviação regional. Quais as consequências dele? se isso afeta, por exemplo, o Embraer, esse tipo de empresa. Certo. Obrigado. Sobre o acordo de troca de informações de fotos de censureamento remoto, A ideia, primeiro, é um memorando de entendimento. Ele é um memorando, um texto de conteúdo programático. Ele prevê a possibilidade dos países trocarem acesso a informações de satélites em bases de cooperação, não em bases comerciais. Então, ele é o primeiro, é um acordo que pode entrar, é um memorando que pode entrar em vigor logo, porque ele não depende de submissão ao Congresso Nacional. Então, ele pode entrar em vigor rapidamente. Sobre o tipo de imagens, informações que eles trocarão, que o memorando de entendimento trocará, essa troca se dará dentro dos limites das leis e das regras de confidencialidade e de sigilo aplicáveis por cada país. Esse memorando de entendimento, de uma maneira, derroga leis nacionais dos cinco países concernentes a sigilo e confidencialidade. São fotos que são consideradas divulgáveis pelos cinco países. A diferença aqui é que o acesso não vai ser comercial. Eu acho que esse é o ponto principal. Só que o tipo de foto, direito? Olha, eu posso ficar te devendo uma informação mais técnica, porque, enfim, eu não tenho um conhecimento técnico sobre que tipo de foto. O que eu sei que são fotos divulgáveis, ostensivas, que podem ser trocadas comercialmente. A diferença é que o memorando abre a possibilidade de elas serem trocadas, compartilhadas de forma não onerosa. Enfim, mas eu posso, se tiver mais interesse no conteúdo, eu posso, naturalmente, buscar informações mais concretas com a AEB, a Agência Espacial Brasileira, que negociou. Você tem alguma informação, Letícia? O nosso satélite atual, que é o Céber-S4, que é feito em parceria com a China, o nosso satélite atual, que é o Céber-S4, que é uma parceria brasileira com a China, as informações que são obtidas do território brasileiro por meio desse satélite, elas já são divulgadas livremente, sem custo. Então, do ponto de vista do Brasil, a cooperação no âmbito desse memorando, ela é apenas fantagiosa, porque, de uma certa forma, os outros países já têm acesso à nossa imagem sem custo, mas, por meio do memorando, nós vamos passar a ter acesso à imagem deles. O memorando de parada. Exato. Obrigada. Sobre o memorando de entendimento de parceria em avaliação regional. Bom, a primeira, o texto, ele se inspira num instrumento bilateral, um memorando, que o Brasil já mantém com os Estados Unidos. Já é um esquema de cooperação testado e avaliação, enfim, do Ministério de Transportes, e também da Embraer, que tem, naturalmente, um interesse nesse tema. é muito positivo. Então, a ideia era de levar um modelo que já está funcionando num plano bilateral com os Estados Unidos para o BRICS. Essa foi a ideia fundamental para tomar a iniciativa. E o objetivo do memorando é intercâmbio de boas práticas. Aí, é intercâmbio de boas práticas no plano operacional, até onde eu entendo sobre como viabilizar uma malha de aviação regional mais densa, em aspectos muito técnicos. É um acordo de perfil técnico. E também haveria informações sobre... A ideia é trocar informações sobre marcos regulatórios, que estão... Esses marcos regulatórios que estão muito associados às technicalities, ao funcionamento dessas technicalities, marcos regulatórios nesse sentido. E prospecção, claro, há uma dimensão também comercial de prospecção de mercados para aeronaves regionais. A ideia de como essa malha de aviação regional vai ser utilizada por aeronaves e que tipo de aeronaves, dimensões de aeronaves, perfil mercadológico dessas aeronaves. Então, é um acordo que tem um pilar, digamos, de troca de informações, de cooperação técnica e um pilar também de prospecção de mercados. Esse é o perfil do memorando de entendimento. É um memorando de entendimento também que tem um conteúdo também eminentemente programático, portanto, não é oneroso, não tem ônus, não é gravoso para o erário, portanto, não precisa passar pelo Congresso Nacional. Bem, ministro, é a Cleide Lobster, VNBR. Sim. Um dos assuntos também a ser tratado nessa cúpula é a indústria 4.0. Isso. Qual que é a expectativa do país em relação a isso, a essas discussões, e também, qual o impacto disso para a indústria brasileira? Olha, o impacto que a gente procura com foco neste tema é afirmar uma ênfase e uma prioridade que já vem sendo dada pelo BRICS nos últimos anos, porque um dos pontos fortes de cooperação entre os países do BRICS tem sido ciência e tecnologia. Há cerca de 12 grupos de trabalho no âmbito do BRICS, nas mais diversas áreas de tecnologia. A avaliação que a gente ouve dos participantes é muito positiva, já houve chamadas conjuntas para projetos que reúnam pesquisadores e empresas brasileiras. Então, esse foco na indústria 4.0, na quarta revolução industrial, é um foco, na verdade, que já confirma uma ênfase que o BRICS já mantém há alguns anos. E, para nós, um dos objetivos, para nós avançarmos mais, é estar incorporada na nossa proposta de construção de rede de parques tecnológicos do BRICS. A ideia é aproximar cada vez mais os ecossistemas, os atores dos ecossistemas de inovação dos países. Esse é o objetivo. Isso aqui, eu diria que é um work in progress. Isso já vem de alguns anos, já há resultados concretos, e a gente entende que uma das áreas onde o BRICS pode trazer benefícios para o Brasil e para todos os parceiros é a área de tecnologia. E, nesse sentido, você me perguntou sobre os benefícios para a indústria brasileira. Eu acho que os benefícios são os benefícios associados a você ter empresas de startup brasileiras, empresas brasileiras de alta tecnologia, adensando os seus contatos de troca de informações e projetos de cooperação e joint ventures com empresas dos outros países, são as contrapartes dos outros países do BRICS. A ideia é essa. Obrigada. O ministro, no começo, o senhor falou que tinha um dos tópicos da reunião é o multilateralismo. Sim. Qual vai ser o posicionamento do Brasil e dos BRICS, se é que haverá algum, em relação à questão da guerra comercial que está em curso, está mexendo muito com os mercados e protagoniza entre Estados Unidos e China, que é um dos membros dos BRICS. Esse tópico vai ser elevado. A China provocou, de alguma forma, os demais países para se manifestar sobre esse assunto? Olha, o que eu posso dizer, a primeira coisa é que o BRICS se pronunciar sobre multilateralismo e governança internacional é uma expectativa permanente, porque o BRICS, desde que se constituiu, se colocou como um grupo que busca a reforma da governança internacional e reforça o multilateralismo. Então, essa mensagem do BRICS, ela sempre esteve nas cúpulas, nas sucessivas cúpulas. O que você tem, naturalmente, no momento atual em que há um questionamento do valor do multilateralismo como, digamos, como uma base para se estruturar os intercâmbios comerciais, econômico-comerciais, você cria uma expectativa em que o BRICS reafirme os seus compromissos nesse sentido. E isso vai ser reafirmado, vai ser reafirmado um compromisso do BRICS com os valores da reforma da governança internacional, do multilateralismo. Isso, sem dúvida, vai ser reafirmado pelos cinco países. Não há dúvida nenhuma. A China pediu alguma coisa específica em relação a essa questão dela com os Estados Unidos? Não, não pediu. Não pediu. Esse material que vai ser apresentado da indústria 4.0, que é o Centro do BRICS, do Grupo do Desarial, a gente pode ter acesso a esse material? Sim, sim, pode ser. Claro, claro que sim. Claro que sim. Nós podemos, enfim, são documentos absolutamente públicos, a nossa proposta de rede de parques tecnológicos. Também está em curso uma proposta que eu acho que ainda não vai ser aprovada, porque não houve tempo dessa vez, a parceria do BRICS para a Quarta Revolução Industrial, que é uma iniciativa da China. Esse é um documento também que é público. e também a África do Sul, no início da presidência do BRICS, apresentou um chamado concept paper, um papel conceitual sobre a Quarta Revolução Industrial. Então, esses documentos podem ser compartilhados, eles não têm nenhum tipo de confidencialidade. Obrigado. 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 Obrigado.